Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e segundo episódio aí do desafio das três impressoras do Oxygen Art Included, antes deixa eu dar uma verificada aqui na base, eu estou pesquisando expressão artística, eu já estou finalizando, preciso colher isso aqui logo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que mais? preciso focar nessa parte aqui, deixa eu... é... é isso aí, vou focar aqui nessa parte, e... e vamos, e vamos. Estavam indo dormir, né? Ixi, um rocador ali, peraí, e você é o Rubi, vem pra cá Rubi. Ué? Tem uma Rubi? Tem dois Rubi? Caramba! Tem um mineiro e um arquiteto, é isso? Onde você vai? Ah... Vou tirar essa parte aqui... Vou colocar o quebrador de ovos já ali... Vou botar esses bichinhos pra trabalhar... Tenho dois cozinheiros... Preciso consertar isso aqui... Aí, boa! Agora, quem está estressado já vai poder dar uma relaxada... Terminou a pesquisa, nem fez barulho... Agora, vamos pro modulação térmica, pra pegar os blocos adiabáticos e... não! Comida! Finalizar logo isso aqui... Vamos pegar aqui a parte das esculturas... Montei errado aqui, né? Agora, já foi... Montei errado aqui, né? Agora, já foi... Eu vou pegar a pe... Cozinha também é importante! Aqui mais... Não tem nenhum artista, vamos ver quem é o agraciado, Carol é mineira, Niko é peão, o bi-arquiteto, a Nayane não está fazendo nada, o ideal é que tenha pelo menos dois pontos para fazer esculturas, deixa eu ver a Carol como ela está aqui, a Carol está em 100%, a Carol ainda não está minerando a psalito, Carol e o André, ok, esse aqui também já era para estar, então a Carol não pode, é Rubi, vai ser você, prioridade, arte, a Rubi, 5 pontos, deixa eu só configurar isso aqui para eles só deitarem na maca quando estiver em 60% o estresse, não vira festa, vou copiar aqui as configurações, já está fritando ali já, fritando não, cozinhando ali o rango fruto, conserva, tenho 12 toneladas, vamos começar já a parte dos banheiros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vou botar escovo para trabalhar, Vou colocar a porta aqui, ali tem que ter uma porta mecanizada para ficar do calor e o gás de óxido de carbono que vai acumular ali dentro. Tá faltando um bloquinho aqui. O cara quebrou o bloco também. Olha os roncadores. Esse aqui eu não posso pôr ele aqui, esse berço está no lugar errado. Vamos lá, vamos lá. O que eu tô pesquisando mesmo? Já esqueci. Ah, comida. Pra começar a alimentar esses pacôs aí. Aqui eu também vou tirar, pôr uma escada pra poder descer. E plantar cogumelos. Caramba, eu já tenho mais um monte de semente de rango fruto. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Preciso... Continuar plantando, não posso parar não. Vou movimentar essa água aí. Mas o limão entrou na minha base bonita aqui, né? Nossa! Não, aqui eu vou fazer a alimentação. É... É... Acho que aqui tá bom. Trabalhar. Trabalhar. Não tá fazendo barulho da pesquisa. Opa, chegou mais três. Eita! Vamos ver. Temos um pacifista, mais cinco em pesquisar. Eu vou pegar esse cara aqui. Essa mina aqui, Maria. Eu quero colocar ela pra pesquisar também. Quero terminar logo as pesquisas. Quero liberar logo a parte de pesquisa. E mais dois. Vamos ver aqui nos trabalhos. O que que eles fazem. Eita! Não coloquei serviço para os outros. Maria vai ser pesquisadora. Gebima. Não sei o que ela vai fazer. Vou colocar como cozinheira também. Vai já aqui. C-boy. Nossa! Não faz nada. Vai peão mesmo. Vamos aprender de mineiro. E mais um engenheiro geral. E... Solta a pausa. Alimentador de peixe. Faltura. Faltura. Como é que está a comida? 22 mil. Beleza. 16 de Rango em conserva. Terminar logo a geladeira. Agora o stress aí. Daquela diminuída. Eu vou aproveitar esse gerador aqui para fazer... A incubadora. Esqueci de pôr a cama do cara ali. Quem é você Hugo? Vem pra cá Hugo. E eu não posso esquecer de criar uma cama ali. Vai ser cara. Tem que ser 3 quadrados de distância. Várias Mucura na base. O que que eu tenho de ovo aqui? Um ovo de Vagaluminho e um ovo de Mucura. Por enquanto eu ainda não fritei lama, né? Não está ruim não. Vamos lá meu povo. Eu quero que foca aqui. Muito boah. Muito boah. Tá mais bom. O que que ovo tem? E qualquer lugar aí. Qualquer coisa atualmente. É um vosso O que é a idade desses caras? 6, 6, 16. Olha, um ovo de pacu tropical. O bom é que o limo que ele excreta não tem germes, podia transformar tudo isso aqui num aquário só. Podia não, eu vou fazer isso, mas primeiro tem barrela aqui, tem barrela aqui. Vamos lá, armazenador. Só um choque. Vou colocar isso aqui na nave. Boa! Já pesquisou a geladeira, não estou ouvindo o som, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. É você, Fenix. O seu lugar é aqui. Vou construir logo isso aqui e essa barrela aqui logo. Não queria, mas vou ter que jogar esse cloro aqui para baixo. Aí eu coloquei a Maria para pesquisar também. Cadê ela? Maria? Aí. Tenho um, dois, três, quatro, desoxigênio. Beleza. Está suprindo ainda. Estresse diminuindo. Terminou aqui. Então, agora eu ouvi a música. Vamos pesquisar. O bloquinho. Bloco permeável e depois o adiabático. Agora que eu tenho a enc... Ah! Precisa do metal refinado. Precisa de 200. E aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu coloco minério consumir... Ah! Ainda não acabou. Coloco limo. Orgânico. Limo. 9. Ponto de trombolo. 1. Limo. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 1. Já tem lima aqui não, já não colocaram nada, opa, vou transformar tudo isso aqui em um aquário gigante, precisa de muito ovo de pacu Ué? Ué? Vocês entraram aí? Sai daí! Vocês estão malucos? Vocês querem acabar com o meu desafio? Agora aqui eu coloco minério consumível barrela, também 9, e agora eu posso cavar o limo tranquilão Terminou a primeira pesquisa? Terminou! E eu precisava da destilação, na verdade, antes, né? É O único problema de você carregar a barrela pelo meio da base é que... Olha a mágica acontecendo aqui, deixa eu dar um play aqui normal Olha o que acontece com os germes no limo quando tem barrela junto Cercado por cloro, 100% morto por ciclo Olha o que está acontecendo com os germes, olha É que eles colocaram mais limo agora, né? Mas olha... Eles são trucidados pela barrela Olha lá Sobra nada, só sobra o limo pronto para ser usado E você ficou preso aí, né? Claro Eu preciso fazer agora aqui... Escassei de comida? Aqui o ambiente ainda não está... Não está pronto ainda para as cogumelas Pera aí, deixa eu pensar Eu não vou começar a alimentar esses peixes ainda Deixa eu pensar Já sei o que eu vou fazer Quando eles forem dormir agora, as mucuras vão sair E eu vou matar todas E aqui Eu tenho que fazer isso E aqui eu cancelo Olha os germes morrendo Por causa da barrela junto com o limo não Beleza, cadê as mucuras? Vamos por aqui Morreu 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 Você também, Dreco Vou mandar ele entrar aqui Quero comida Estou nem aí Eu vou matar essa bolha Não, vou deixar a bolha aí Quanto falta para ele? 85% Incubadora aqui Na verdade eu quero duas incubadoras E ligo o fio Para que as incubadoras esquentam bastante Eu já posso ter o fazendeiro? Ainda não Estou dando muita tarefa de 9 de... Ah é, a geladeira Posso teletar Posso teletar Comida foi para 24 mil Ainda não é pesquisa Ah, ainda não é o destilador Tudo de comida vem para cá Vamos, vamos, vamos Preciso que esse ambiente aqui Começa a sofrer alteração Quanto mais gente estiver andando aqui Mais eles vão respirar aqui E mais dióxido de carbono Ah, já começou Olha o cogumelo já Se formando Vamos ver Vou ter que deletar isso aqui Porque esse tanque aqui Na verdade não, né? Só eu Vou fazer isso aqui Vamos colocar esse limão Vou colocar a barrela aqui Consome muito pouco a barrela Para acabar com o limão Para acabar com os germes do limão Quanto mais germe tiver Mais rápido é Eles são mortos É... Pesquisou? Pesquisou Deixou? Ah, essa mocura aqui estava inacessível Então vamos lá Parte de refinar Filtro d'água Isso aqui vem para cá Eu preciso da bomba Começar Começar tirando essa água daqui 15 ciclos Vamos lá Está indo Pesquisando o bloquinho já De permear água ao ar Eita, chegou mais 3 Mais Ai... Está ficando... Complicado Tem você Você e você Eu acho que só isso Eu não preciso mais de dar trabalho para ninguém Se não eles começam a exigir decoração Comida E eu acho que Está mais que suficiente Vou colocar só esse Breno aqui O cara masterizou Office Boy com índia de velocidade Está de sacanagem Bomba d'água Mais uma incubadora Ah, nasceu o Paco Filha da mãe Paco tropical Espera aí Deixa eu pensar Eu preciso levar a água lá para cima Nossa Vamos lá Solta a pausa Cano Vamos lá Tudo isso para matar a alma Cura Caramba Cano Não, esse cano aqui é para cá E aí aqui são Canos Beleza Ah E aí Caramba Saída É... Choveu algum colocador? Não Beleza Voltei aqui, o OBS parou de gravar no nada, deu um eu aqui, mas eu dei pausa, eu vou soltar aqui, nem lembro o que eu estava fazendo, tá, beleza, eu preciso levar energia para essa bomba, tem que terminar a pesquisa, ah, não terminou não, eu preciso levar energia, eu preciso de mais energia para cá, eu preciso de mais, quanto de carvão eu tenho? 5 toneladas, 5 toneladas já começa a ficar perigosa, deixa eu fazer mais uma bateria inteligente, e eu preciso levar energia para cá, um louco, para cá. Minha outra incubadora, quanto está esse ovo aqui? Vou colocar você aqui. Vamos ver se ele já nasce domesticado. Esses germes aqui vão aumentar, e aumentar, e aumentar, e eu não queria isso. então eu vou construir ali um desodorizador. E aqui eu tenho que continuar descendo essa escada. Beleza. Eu já tenho aqui a bateria inteligente. Cabo. Cabo. Espera aí, meu filho, vou ficar preso aí. Terminou a pesquisa? Nossa, estou... Preciso de oxigênio. Vou ter que fazer. Eletrólise, não tem jeito. A gente está aqui. Eletra aqui. Não abre aqui ainda não. Deixa eu... plantar esse oxigênio aqui. Especiei de comida, nasceu já o Paco, mas que ele nasceu, nasceu o Selvagem, teve jeito Apertura, Paco, Paco, Paco Tropical e Paco Tem um bioma frio aqui em cima, né? Isso Esse lima aqui, já para botar esse lima para ser tratado E começar a alimentar esses pacotes E preciso buscar carvão, e descobriu o que tem aqui, preciso fazer um monte de coisa Finaliza logo isso aqui A bomba dela vai encher aqui Tá bugado essa porcaria, não era o que ele tá comendo Caramba Ok Ok Beleza Começando a dar umas travadinhas já Isso aqui Tá errado aqui Falta o cano Falta o cano Para voltar para o sistema Assim que estiver cheio da água ali, eu já posso quebrar o sistema aqui Para o cara terminar esse banheiro FED Aqui Eu vou tentar entrar em cima FED Para voltar para aswa FED 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 o final do ciclo 17 que tá acontecendo aqui a atmosfera é o cloro né tá passando por aqui eu tenho mais um monte de semente de hangarver deixa eu começar já é que se eu colocar aqui para baixo agora cheio de cloro aqui embaixo não vai dar certo precisa ir atrás desse carvão eu tô louco bêbado E aí E aí E aí eu vou dar acesso a uma bioma de uma frio E aí E a comida vai diminuindo, já tem gente ansiosa, peraí, deixa eu pensar, eu preciso de mais comida, muito mais comida, deixa eu construir o bloquinho aqui logo, aqui também Passar para lá, vai chegar mais três duplicantes, precisa de cama, escassez de comida. Se eu remover esse dióxido de carbono, olha, não coloquei os canos ali. E aqui eu deleto esse aqui. Se eu remover esse dióxido de carbono, eu faço esse cloro descer. Eu preciso tirar essa água dali também. Caramba, meu. Vamos lá. Super. E aí 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 Tá, certo, aqui eu preciso de uma escada, até aqui embaixo, cuidado esse limo, vai cair aqui, aqui eu consigo, não, não posso, é, vou acabar aqui, aqui vai a escada, o negócio não tá bom não pra mim, eu sabia que a comida ia ser um problema, mas não tão cedo, o 18º ciclo já, o negócio ficou feio, o problema foi esse cloro que entrou aqui, tá zoando minha plantação né, o cloro tá passando aqui, tá detonando tudo, aqui chegou mais três, falta pesquisa, tá degringolando o negócio, vou pesquisar aqui, as usinas de eletricidade, escolher um duplo crunch, vou pegar o mais atlético, eita, mudei aqui de lugar, vai contra o F2, e só esse menos, sem tarefa. Ah, vou derrubar logo essa água aqui, ah não, não posso, fritar a lama, não vai ter jeito, não vou ter escapata, vou ter que fritar a lama, continua, finaliza logo isso aqui, que o barato agora vai endoidar. É, agora vou ter que cancelar essa fileira aqui né, porque eu deixei a água cair ali já. Vou topar as camas, e eu preciso descer essa água, pra eu poder continuar com os dormitórios, aqui ó, vou ter que ir pra eu sair, eu preciso descer, e eu preciso descer, e eu preciso descer, Vamos lá. Nossa, quanto cloro na base! Nossa! Vamos terminar logo isso! Corta aqui... Andando, andando! Ok... Beleza, terminou ali. Deixa eu subir mais três bloquinhos aqui... Deixa a casqueira... Rápido, rápido, rápido! E mais uma churrasqueira... E mais uma churrasqueira... Aqui... E mais uma churrasqueira... O oxigenador! E aqui, e aqui... E aqui... O oxigenador. Aqui, aqui, aqui... Aqui não pode. Vamos, vamos, vamos. Aqui é... Contínuo. E aqui é... Fogumelo frito. Contínuo também, 9, prioridade. Como é que está aí? Lama frita. Está subindo, beleza. Chegamos no último ciclo do episódio. Um pequeno probleminha de... Você vai morrer. O que mandou aparecer aqui? Aqui está o dióxido de carbono dentro dos quartos. Está alto. Precisou. Liberar aqui. Eu pesquisei. Liberar logo os canos. Deixa eu pôr devagar agora que eu quero... Dar uma respirada e... E olhar aqui como é que está a coisa. Aqui já está funcionando. Toda a água excedente que ele não conseguir filtrar, ele vai jogar aqui para baixo. Beleza. Aqui. Aqui. Eu vou plantar mais. Eleta tudo isso aqui. Estou nem aí para esse cloro. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Preciso dar essa respirada aqui, senão... Está muita loucura. Vamos ver. Agora, vamos ver. É, ele é o cássaro. Terminou o tanque. Ok. Ok, agora eu deleto aqui, essa porta aqui não era para estar aqui, desodorizador para tratar o oxigênio poluído que vai sair, deixa eu já construir logo isso aqui. Beleza, aqui ele já está unindo os dois, essa era a minha intenção. Espera aí, antes de eu fazer isso eu tenho que abrir isso aqui logo, para ver a quantidade de água aqui, eu tenho que baixar até o tanque ficar nesse nível aqui, então tem que fechar ali ainda, só um bloquinho. Com calma, finalzinho do episódio, dá aquela respirada, o gerador aqui não está dando conta, está dando 660 watts, por isso que ele não está dando conta, ele só gera 600, esse aqui está tranquilo, eu tenho que tirar alguma coisa daqui, desse gerador aqui para ele poder trabalhar tranquilo. Ah, as duas estão pesquisando ao mesmo tempo, não tem problema, vou fechar aqui logo. Ok, tudo certo. Beleza. Comida descendo. Agora que os cogumelos começaram a crescer um pouquinho porque o cloro começou a... mesmo assim, esse cloro está me atrapalhando muito, 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 muito. Pior que o cloro é o meio termo entre o oxigênio e o dióxido de carbono, ele fica bem no meio. 55 sementes. Estreia 53%. Pior que o peixe está me atrapalhando muito, 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 muito. Então eu vou mostrar uma coisa que eu estou aqui. Estou aqui, Zé. Pega essa carne aí, mano. Acho que vai dar a altura certinha Para alimentar os peixes Chegando no final Praticamente aí 20% do Do desafio está concluído Só preciso fazer uma escadinha aqui Esse cloro que saiu daqui me zoou bonito O que será que tem aqui? Já está putrando a água do banheiro ali Está tranquilo Preciso pôr chuveiros Para pôr chuveiros eu preciso de mais composteira Vamos fazer o seguinte Vamos colocar composteiras aqui Um, dois, três, quatro Está ótimo Isso vai esquentar que vai ser uma beleza Deixa eu desodorizar dois Um, dois, três, quatro, cinco Esse papo vai vir para cá É, vou ter que diminuir esse nível Tem mais água aqui em cima Não tem Vem aqui né O vacilador Caiu mais um pacu aqui E esse espaço de tanque Essa quantidade de pacu Que tem aqui dentro Ainda está feliz E chegamos ao final Do vigésimo ciclo A comida deu aquela baixada nervosa Mas acho que a gente vai conseguir remediar Não tem cama não Acho que vai dar para remediar Acho que vai dar para Preciso pôr Não esquecer de plantar aqui né É isso aí Bom Agora o restante É no próximo episódio É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo